Mas a gente tem que levar na esportiva. É, só levando na esportiva mesmo, né, Beto? Mas o que me grila, cara, é esse falso clima que as pessoas ficam imaginando que existe entre eu e a Alice. Ah, vai me dizer que não rola clima nenhum, Bruno? Claro que não, Beto. Você tá maluco? O que é isso? O que é que tem? A Alice é uma mulher muito interessante. É, também acho, Betão. Viu? Não, peraí, Beto. Isso não brinca que aconteça alguma coisa entre a gente, né? Só que todo mundo fica insistindo nesse assunto. É, porque você só anda com a Alice, pra cima e pra baixo. Nunca mais saiu com nenhuma outra gata. É verdade. Tem que resolver esse lance, Betão. Me diz aí. Será que eu ainda sei chegar numa gata, hein? Qual é, Bruno? Tava pensando em dar uma ligada pra aquela estagiária de medicina lá do autódromo, hein? O que você acha? Falando em autódromo, Bruno, deve estar quase na hora de começar os treinos pra segunda etapa do campeonato. E daí? Como é daí? Isso não mexe com você, cara? Não, Betão. Acho que eu fiz a escolha certa, cara. O meu negócio é câmera mesmo. Peraí. Mas por que você tá me perguntando isso, hein, Beto? Isso mexe com você? Coisa. Coisa daquele imbecil do barrão que não aparece. Oi, Dulce. Oi, Tatuinha. Tá tudo bem? Tudo. Olha, eu reservei uma mesa bem discreta pra gente. Mandei preparar uma comidinha especial. Isso é muito bom. Eu também tenho uma coisa especial pra te dizer. Tá com a bola cheia, hein, Tatuí? Se você soubesse com que carinho ela mandou fazer o jantar de vocês, as cozinheiras ficaram quase loucas com tantos detalhes. Eu só espero que o burguêsão não apareça aqui pra atrapalhar, né? Pode deixar comigo porque eu cuido do Danilo. Pô, mas tu é mole, hein, Barrão? O que que aconteceu? Aconteceu que o escovo tá lá na parada dando uma escovada na tua namorada, pô. O escovo é cacau? É, você não vai fazer nada não, ô, seu bundão. Eu não acredito. Eu não acredito? Então vem cá que eu vou te mostrar a cara. Peraí, Zadora. Vai lá dentro, chama a polícia, que quando eu me floresço, eu mato. E eu, no seu lugar, faria a mesma coisa. Vamo lá. Tão bom tá aqui na praia com você, cacauzinho. É, tá uma noite tão gostosa, né? Olha lá, seu mané. Se liga, meu irmão, se liga. Por falar em gostosa. O quê? Tem coisa mais gostosa que beijo à luz da lua. O cara tá botando a mão na massa, Barrão. Você não vai fazer nada não, cara. Eu não acredito no que eu tô vendo. Eu não acredito no que eu tô vendo. Deixa de sepanar, cabarrão. O que você acha que é aquilo, cara? Ilusão de ódio, que alucinação? Olha aqui, se tu fosse homem mesmo, tu ia lá agora e tu lavava teu rango com sangue, meu irmão. Com sangue escovado. Eu não acredito, cara. Escova é cacau. E faz alguma coisa, Barrão. Vai lá, meu irmão, dá na cara dele, esfaqueia a escova. Transforma aquela escova num pente, meu irmão. Eu não acredito. Eu não acredito. Onde é que tu vai, Barrão? Volta aqui, ô manso. Volta aqui, Barrão. Volta aqui. Você também não gosta? De quê? De beijo à luz da lua. Gosto. Então? Então o quê, escova? Um beijinho, cacau. Não, escova. Acho melhor a gente ir mais devagar. Sabe o que que é? Tá ficando tarde. Eu tenho que voltar pra casa. Tá bom. Mas a gente vai se ver de novo, né? Claro. Então vamos nessa. Você não disse que tinha uma coisa muito importante pra me dizer? Sabe o que que é, Dulce? Eu tô cansado de ficar disputando você com o Palermo do Danilo e com todos esses caviões que ficam voando por aqui no Radical. Eu tomei uma decisão. Que decisão? Dulce, eu sou um homem do mar. Eu passei quase toda a minha vida navegando. Só que há quase dois anos que eu tô ancorado aqui no Mucuim. Sabe por quê? Não, por quê? Por sua causa, Dulce. Ah, Tatuí, você tá exagerando, né? Não, Dulce. Não. O que eu sinto por você é maior do que todos os oceanos que eu já vivi, que eu já naveguei. E se você não quiser ficar comigo, eu vou partir com o meu barco à procura de um porto que me dê razão pra viver. Ah, Tatuí, você tá exagerando. Você tá confundindo uma simples paquera com um caso de amor seríssimo. Não, Dulce, não. Eu pensei muito. Eu tenho certeza do que eu sinto por você. E eu preciso de uma resposta. Agora.